Seis menores foram apreendidos pela polícia militar e entregue na delegacia do flagrante. Eles tomaram de assalto um veículo no Acarap. Três deles foram reconhecidos e estão sendo agora levados para a delegacia do menor infrator. Aí os três elementos, eles que já são reincidentes. A vítima reconheceu três e os outros três foram, portanto, liberados. Seis menores tomam de assalto este veículo. Três deles são reconhecidos e agora vão pagar pelo ato que cometeram. Apreensão de três menores depois de tomarem este veículo de assalto. Zona Norte da capital, mais precisamente no Acarap, na lente. E estou na tela da TV Antena. Dez.